É aquela que eu tenho que dedicar a fazer agora. Eu tenho que dedicar a esta música de mulher. Estou com o maluco. Aquilo, a bandeira, ele solta a pessoa da bandeira. Aquelas meninas que tiveram a dizer que nós, que nos preocupávamos de trabalho. É tudo mentira. Lá em casa o menino de trabalho já estávamos graçado. Porque eu meti-me nisto agora e não há manida para ninguém. É para ele. 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 Portanto, a próxima música poderia ser dedicada a todas as senhoras que já sofreram nas mãos do Barbosconi. E não estou a referir à senhora Merkel. Mas é por ser uma música italiana e, portanto, dedicada não só à esposa de Matos, mas a todas as nossas esposas, futuras esposas, ex-esposas... Todas as mulheres que ainda significam alguma coisa para nós, não é? É mais abrangente. O meu filho está a dar os conjuntos. O meu filho está a dar um bom dia no princípio. Pronto. Para vocês, então, bom dia no princípio. Vai ao pé! Vai ao pé. Vai ao pé. Vai ao pé. Vai ao pé. Te apaixonar. Música Música Se pioverá, con la pioggia anche il grado verá E troverò, me piaccia tua felicità Ora il nuovo sol, la lunetta sappiamo che il cielo è tuo popolo Se pioverà, non può cantare, non può cantare Se pioverà, 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 non posso cantare Se pioverà, non può cantare Se pioverà, non può cantare Tiremos de caminar em Berlávim Diversidade de Berlávim Diversidade de Berlávim A próxima música vai ser dedicada ao senhor de som Está fantástico Nós nem precisávamos de Maricarmo Temos aquele que vão trabalhar isto sempre no tal E aqueles que estivessem Pode ir embora Maricarmo O senhor de som está a ajudar Posso ouvir? Sim senhor, uma próxima canção É uma canção Que é naturalmente um fado E eu vou deixar a declaração política com o Paulo Porque já me bastou a cena da girafa É verdade, eu gostava só de deixar aqui Uma pequena palavra também De apreço, como é lógico Pela consagração do fado como património material Da humanidade E aliás, desde o tempo em que nós éramos Elementos e turnos ativos na turna académica O fado sempre marcou muito o nosso repertório E fazendo aqui um pequeno apontamento histórico E sem ser muito chato Eu gostava só de puxar um bocado a brasa A uma sardinha que até agora ainda não foi lembrada Em toda esta euforia em torno do fado É que se nós nos reportarmos há 20 anos atrás Quando nós começamos a introduzir fado no nosso repertório O fado não era moda O fado era até visto como uma coisa pirosa E de velhos E no entanto, as turnas académicas E ninguém delas celebrou Até agora Foram das principais divulgadoras e dinamizadoras do fado E eu tenho a certeza que muitos universitários Ouviram pela primeira vez fado Em festivais de turnas Eu gostava Uma sauda palmas a todas as turmas E viva o fado Pronto, e não podemos deixar de dedicar esta canção A todos os nossos filhos e filhas que estão presentes na sala Não venham estar Que um dia também vamos ter que lhes dizer isso Os pais que querem uma canção a nós A nós aos filhos que estão aqui Não venham estar Dizes-me que tu sou um carinho Sei nunca fazer alarde Com que me pede baixinho Não venham estar Eu penso a Deus que não vi O meu coração nem aguarda Com o poder vou por mim Eu penso a Deus que não vi E 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 eu penso a Deus que não vi Estás sentindo Que de mim fiz o teu ar E eu penso a Deus que não vi Não venha estar Amém. 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 Amém.